Na primeira, são as melhores chaves de perdidos, que é o que vai começar a levantar a gente, que é o que vai se ganhar para a gente, que é a classe da ilustração, a gente vai usar o chave de perdidos. E você achar de um item, só é falar no chave de perdidos, e quem perdeu algum item, também é só ir no chave de perdidos. Daqui a pouquinho tem a fã, a turma está aqui passando o som, e tudo isso tem ele. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal